E uma ótima notícia para quem está em débito com o IPVA. A Secretaria da Fazenda está facilitando o pagamento da dívida. Mais informações a gente tem agora com a repórter Sabrina Scannone. Boa tarde para você, Sabrina. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Pois é, Juliana, quem tiver débito de IPVA vai poder renegociar a dívida por meio do programa de recuperação fiscal. Quem vai repassar mais informações para a gente é o superintendente da Receita Estadual da Cefaz, Francisco Suruagi. Boa tarde, Francisco. Quem é que pode renegociar essa dívida? Boa tarde. O programa de recuperação do IPVA é para aqueles cidadãos que têm débitos com o IPVA até o ano de 2015. Quem tem débitos do IPVA, eles podem pagar de forma parcelada até seis vezes com redução de até 95% nos juros e na multa. Lembrando que todo o procedimento de parcelamento do IPVA não mais será feito de modo presencial, mas sim através da internet, do site da secretaria www.cefaz.al.gov.br. O cidadão entra no banner do programa de recuperação fiscal do IPVA e tem lá a opção RENAVAN, placa, CPF. Preenche e aí vai aparecer os débitos existentes até o ano de 2015. E a pessoa, o cidadão, faz a simulação de parcelamento conforme a sua capacidade de pagamento em até seis vezes. Certo, mas aí não entram taxas, multas? Não, taxas e multas referentes a Detran, Denatran, não entram nesse parcelamento. Esse parcelamento é tão somente e exclusivamente ao imposto, ao IPVA, ao imposto estadual. E quem tiver com dívidas anteriores a 2015? 2015 também poderá entrar no parcelamento. 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011. Benefício para o cidadão que tem uma oportunidade de pagar o imposto vencido até 2011 de forma parcelada, sem juros, com desconto nos juros. Benefício para o Estado, que também o Estado tem essa receita, recupera essa receita. E também benefício para os municípios, porque 50% da arrecadação do IPVA vai para os municípios na qual os carros são matriculados. Ok, Francisco, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, o site cfaz.al.gov.br. Juliana, é com você!